Você vai me acompanhar hoje numa viagem do tempo por dentro da Amazônia. Imagine encontrar, no meio da floresta, uma vila fortificada com uma espaçosa praça central para encontros sociais e rituais, com casas espalhadas e ruas recortando o terreno de acordo com os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. E nos arredores dessa vila, diferentes áreas de cultivo, desde hortas pequenas a lavouras mais intensivas, ligadas por estradas. A Amazônia esconde tesouros históricos como este, descoberto na bacia do Alto Xingu, onde hoje é o município de Feliz Natal, em Mato Grosso. Resquícios de sociedades pré-colombianas que se mostram agora mais densas e complexas do que se sabia. É o que conta o jornalista Reinaldo José Lopes, autor do livro 1499, O Brasil Antes de Cabral. Sociedades que tinham hierarquias definidas, que construíam monumentos que não eram de pedra, mas que eram respeitáveis, praticamente com terra e com madeira, mas que tinham uma visão de monumentalidade, de você deixar sua marca no território. Tem sido possível encontrar vilas, pirâmides de terra abatida e outros monumentos graças a tecnologias de ponta, que permitem uma investigação bem detalhada do solo. São novas revelações de como os povos ancestrais viviam e como eles produziam conhecimentos que são importantes até hoje. como explica o arqueólogo Eduardo Góes Neves. Pelo menos há 14 mil anos, tem gente vivendo na Amazônia. E o que é interessante, o que a gente está começando a perceber também, que tinha gente por toda parte. A gente acha que essa floresta, tão maravilhosa e tão biodiversa, uma parte da história dela não é só a história natural, é a história cultural. É a história da interação das populações humanas com o meio ambiente. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é a Amazônia e a história escondida debaixo da floresta. Um episódio para entender como sociedades ocuparam a região há milhares de anos e como esse conhecimento é importante para preservar a floresta nos dias de hoje. Eu converso com o biólogo Luiz Aragão, chefe da Divisão de Observação da Terra e Geoinformática do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Segunda-feira, 22 de janeiro. Luiz Açaiens publicou recentemente um estudo sobre cidades pré-colombianas com idade de 2.500 anos. E esse estudo divulgado na Açaiens fala de cidades encontradas ali no Equador. Só que você também orientou uma pesquisa, um estudo, com a mesma tecnologia feita lá no Equador, só que na Amazônia brasileira. O que essa pesquisa recente nos revela sobre a Amazônia e como ela dialoga com a descoberta de vocês sobre a parte brasileira da floresta? Essa pesquisa é muito importante para consolidar as informações sobre a ocupação da Amazônia no ano passado. Essa pesquisa foi conduzida em uma área onde os pesquisadores já estudavam há mais de 30 anos, conheciam a região e, a partir desse conhecimento, fizeram avaliações com esse sensor LiDAR, que é um laser que consegue olhar através das copas das árvores para mapear essas estruturas. O interessante é que eles demonstraram que as estruturas onde haviam habitações há mais de 2.500 anos, havia uma complexidade muito grande com interconexões, estradas e toda a conexão entre a cidade e a parte agrícola, onde se mantinha a produção de alimentos. E isso demonstrou que a tecnologia permite esse nível de detalhamento do funcionamento desses sistemas antigos de ocupação da Amazônia. O que é interessante, conectando com o nosso estudo recente, é de que essa é mais uma evidência de que a Amazônia foi extensamente ocupada por populações ao longo de toda a sua extensão. Qual era o cenário da população indígena no Brasil no dia 31 de dezembro de 1499? Primeiro, população muito densa. Não tinha vazio demográfico quase nenhum. Dá para imaginar, só para a Amazônia, 8 milhões de habitantes. Eu imagino que para o Brasil inteiro, o quê? Uns 15 milhões estaria de bom tamanho, Edu? Sim. Você está falando da Amazônia, 8 milhões, não só a Amazônia brasileira. Pega toda a Amazônia, inclusive Peru, Colômbia e tal. De qualquer jeito, tinha mais gente aqui do que até o final do Império. Quando os europeus chegam, tem uma despopulação tremenda do Brasil. E para você chegar no nível que tinha, no início de 1500, demorou 300, 400 anos. A conexão desse estudo, publicado recentemente com o nosso estudo, é interessante porque ele valida a extensa ocupação humana da Amazônia. Esse estudo avaliou uma área onde já era conhecida a ocupação, foi feita um imageamento em cerca de 300 quilômetros quadrados para o mapeamento dessa cidade que demonstrou toda a complexidade. No nosso estudo, ele inventariou aleatoriamente uma área de 4 milhões de quilômetros quadrados, que é a extensão da Amazônia como um todo, com diversos sobrevoos para tentar encontrar novos locais onde essas cidades pré-colombianas poderiam ocorrer. Então, uma relação muito forte entre os dois estudos e o estudo publicado recentemente, ele valida a extensa ocupação amazônica que nós detectamos no nosso estudo. Durante sua fala, fiquei tentada a imaginar como essas estruturas eram. Você pode descrevê-las para a gente, explicar como elas eram feitas? Porque elas não desapareceram com tanto tempo assim, porque é bem impressionante que ainda há resquício dessas estruturas por lá. É interessante porque na Amazônia, realmente, você não tem muita disponibilidade de pedras para construir pirâmides, etc. Então, essas estruturas, elas eram basicamente, nós chamamos de geoglifos, são imagens na terra, ou obras de terra. As populações, elas escavavam, por exemplo, trincheiras com cerca de 5 metros de profundidade e uma área que pode ser equivalente a um campo de futebol em formas quadradas, retangulares, circulares, para fins de rituais, fins de defesa e algumas até para a produção de alimentos. Essas estruturas, elas, após o seu uso, há mais de 500 anos passados, foram colonizadas, recolonizadas pela floresta e ali ficaram protegidas pela floresta. E a floresta, ela ajudou a proteger essas estruturas pela redução do impacto da chuva e do intemperismo climático. Então, essas obras que foram construídas no próprio solo amazônico se mantiveram preservadas até os dias atuais. E havia o que sobre elas, em cima delas? Havia arbusto? Havia terra? Queria, graficamente mesmo, tentar enxergar o que você enxergou? Com as imagens do sensor LIDAR, o que nós conseguimos fazer? Ele é um sensor que nos dá uma visão tridimensional do terreno. Então, primeiramente, a partir de um processamento computacional, a gente consegue extrair toda a informação que está relacionada à floresta. Então, a gente tira a floresta e a gente consegue visualizar somente o que está no terreno. E, a partir daí, a gente consegue identificar e mapear as feições que estão presentes no terreno. E, nesse caso, são feições que nós vemos que têm forma geométrica, com profundidade, altura, inclinação. Tudo isso a gente consegue medir e consegue determinar que aquela estrutura foi feita por ação antrópica. Não é uma estrutura, uma feição natural daquele terreno. E, nessas áreas, estudos arqueológicos demonstram que, basicamente, nos locais dessas estruturas, onde essas estruturas ocorrem, muitas delas não existem resquícios de cerâmica e outras evidências de ocupação, de habitação. Então, grande parte dessas estruturas foram utilizadas para rituais religiosos, etc. Em outras estruturas, onde encontram-se cerâmicas e artefatos utilizados no dia a dia, são áreas que foram ocupadas por aldeias, tem áreas que foram utilizadas, construídas para a defesa dessas aldeias e tem áreas que foram, também, utilizadas para o cultivo agrícola. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar a minha conversa com o Luiz. Eu fiquei aqui tentando imaginar, você disse, olha, a primeira fase é essa, de ver por esse olhar do sensor, e a segunda etapa é ir a essas regiões. E eu me lembro da época de escola, em que eu aprendi que se estimava a idade de algum objeto ou de um fóssil, de alguma estrutura, pelo carbono-14. Ainda é assim que é feito? Sim, o uso do carbono-14 é amplamente utilizado na ciência para datar diversos elementos. É utilizado também nesse tipo de pesquisa e também utilizamos outros isótopos de carbono, não só para datar, mas para entender que tipo de vegetação existia no local. Então, a gente consegue também determinar se aquela área era utilizada, era uma floresta, ou se ela era utilizada para a agricultura, porque a agricultura tem uma assinatura isotópica diferente da floresta. Então, dentro da arqueologia é possível determinar se uma área era utilizada também para fins agrícolas, além da análise de pólen, que é utilizada para determinar qual tipo de cultura era utilizado naquele determinado local. Inclusive, eu queria te perguntar se é possível saber, em todos os casos, quanto tempo aquelas estruturas estão lá, mas sobretudo te perguntar, Luiz, o que aconteceu com essas civilizações? O que dá para dizer? Porque eu sei que o estudo fez uma estimativa que existem milhares de outras estruturas como essas espalhadas pela Amazônia, pela floresta amazônica. Que tipo de civilização estava assentada ali, habitava as regiões que já foram descobertas e há quanto tempo? Dá para a gente saber? Bom, o nosso estudo aponta que podem ainda existir, embaixo da floresta amazônica, mais de 10 mil áreas com essas estruturas. Então, é uma fração de cerca de 10% da Amazônia que nós estimamos que tivesse sido ocupada no passado. Essas populações são as populações originárias do local, são populações, muitas vezes, de nômades que utilizavam recursos florestais para a sua subsistência e praticavam também a agricultura para se manter. De um núcleo, talvez, digamos, de uma capital, entre aspas, dessas aldeias do Xingu. O que é legal, tem vários elementos que dá para a gente falar ali, mas primeiras estradas, elas são organizadas de acordo com os pontos cardeais. Então, você tem uma estrada principal leste-oeste, uma estrada, digamos, logo abaixo dela em termos de organização, que seria norte-sul, e aí outras estradas que estão em ângulos de 45 graus com elas. Você tem essa paliçada defensiva com portões dessa cidade, você tem um terreiro no meio, que seria o lugar para a realização de rituais, e você tem as casas em volta, você tem uma gradação de uso da terra. Então, você tem desde lavoura mais intensiva até floresta que você maneja e floresta mais virgem. As idades dessas estruturas, segundo as pesquisas arqueológicas, na nossa região de estudo, datam de 500 a 1.500 anos atrás. O estudo do Equador mostra que aquela região lá tinha populações habitando essas áreas com estruturas complexas há 2.500 anos. Então, podemos inferir aí que entre 2.500 e 500 anos atrás, existiam populações e comunidades já utilizando a floresta amazônica de forma sustentável para manter populações viáveis na região. Quando você fala de forma sustentável, eu queria que você nos ajudasse a entender de que maneira, por exemplo? Eu acho que essa pergunta é fundamental porque esses estudos, na minha visão, são uma porta para o futuro do planeta. No nosso estudo, nós conseguimos demonstrar que nesses 10% da Amazônia, com alta probabilidade de ocorrência dessas estruturas, que são áreas que a gente sabia que eram habitadas, existe uma relação muito forte entre a probabilidade da ocorrência dessas estruturas e espécies florestais florestais, ou seja, a biodiversidade local, que têm interesse antrópico, ou seja, as áreas com elevada probabilidade de ocorrência das estruturas arqueológicas, quanto maior a probabilidade de ocorrência, maior a densidade de espécies que nós chamamos de espécies florestais, que são aquelas espécies florestais utilizadas pelo homem, como a castanha, como o açaí, outras espécies que produzem óleos essenciais. E uma coisa que a gente está tentando entender ali, por exemplo, é o processo de domesticação de algumas plantas, que são plantas muito importantes, que são cultivadas o mundo inteiro. A mandioca, por exemplo, é uma planta que tem uma origem amazônica, provavelmente nessa região sudoeste da Amazônia. Possivelmente foi domesticada ali, há mais ou menos quanto tempo? Olha, a gente tem evidência de mandioca fora da Amazônia há 8 mil anos, então ela é uma planta amazônica, as datas podem ser mais antigas ainda. Então, aquela população já enriquecia aquela área próxima às suas regiões para poder utilizar essas espécies de forma a contemplar as necessidades daquela população. E isso pode ser, com certeza, aprendido e utilizado, por exemplo, para um desenvolvimento bioeconômico nacional. E de preservação da floresta também, né? Porque você pode não só garantir a sobrevivência dos povos, das populações que lá estão hoje, e também encontrar formas usadas tantos cérculos atrás para melhorar a preservação da Amazônia. Perfeito! É exatamente isso. As vistas grossas, a Amazônia é uma grande floresta tropical. É! Mas também é moradia de povos antigos que estavam lá e que conviveram harmonicamente durante muito tempo lá, né? Então, vamos aprender com esse povo, né? Porque eles conviviam ali, manejavam, se vê a floresta intacta ali, plantavam, tiravam o sustento dela. Ou seja, houve um manejo ecológico, né? Sustentável. Eles já sabiam fazer isso. Nós temos que evidenciar como que essas populações passadas utilizavam esses recursos para que possamos equilibrar os ganhos econômicos que são muito esperados pela sociedade com uma floresta em pé e a manutenção daqueles povos originários que dependem do uso desses recursos para a sua sobrevivência. Então, a partir do momento que nós entendermos quais espécies, como utilizá-las e o quanto de recursos elas podem prover, nós conseguiremos, então, estabelecer um sistema baseado na bioeconomia capaz de manter não só parte dos recursos econômicos necessários da região, mas também manter o bem-estar e a sobrevivência dessas populações tradicionais que são, na verdade, mais importantes porque são as que detêm aquele conhecimento local e ancestral. Incrível, incrível. Já é revolucionário o achado. Imagina o que esse achado pode trazer para a floresta. Muito bem, parabéns pelo trabalho, Luiz. Muito obrigada também por ter topado falar com a gente. Muito obrigado, eu que agradeço pelo interesse, espero que tenha conseguido informar o público e esperamos que a ciência brasileira continue sempre avançando e que a sociedade com isso, com o trabalho de vocês, consiga ter uma percepção maior de que precisamos de ciência para um desenvolvimento nacional. Este episódio usou áudios da TV Cultura, este foi o assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos e Tiago Kazurowski. Colaborou neste episódio Sara Rezende. Eu sou Nato Zaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto. Tchau. 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 Tchau.